olá pessoal tudo bom com vocês aqui é berg silvano mais uma vez passando para deixar um vídeo e desta vez o vídeo tão esperado é que é a continuação da bolsa ester não é dessa vez a gente vai fazer com outro material não é dessa vez o vídeo vai ser completo a aula completa no outro vídeo que a gente fez a gente fez somente a parte da frente não aquela parte com detalhes vou até pegar ela aqui não é a gente fez somente essa parte aqui não foi isso aqui foi um erro como é que foi a peça piloto aí para não ficar o furo aqui eu botei fiz uma adaptação não tem um rebite zinho aqui mas nada que afeta e aqui a bolsa né ela é bastante espaçosa é da minha esposa não é foi a peça piloto e a gente vai ver como é que a gente faz ela né muito grande essa bolsa muito grande mesmo tá certo já deixe seu like aí não é se inscreva no nosso canal não deixe de ativar o sininho né que é pelo sininho que você fica sabendo recebe as notificações quando nós lançar outros outros vídeos não é isso outros conteúdos beleza então vamos embora vamos destrinchar aqui é a peça como vocês sabem eu sempre mostro ela aqui é já cortada né talvez posteriormente eu faço os vídeos do início né do corte beleza então a gente vai dar início a separação aqui das peças aqui está os dois é ver a dos corpos né dos espelhos da bolsa e aqui o fundo um resguardar aqui e aqui está um fogo dos bolsinhos do fogo e aqui a abertura né que é o forro que tem o zíper de dentro onde pega aquele zíper embutido vamos resguardar aqui também esse é o outro lado do forro você vai para costura e esse bolso também vai para costura que é para fazer o bolsinho para aplicar o zíper aqui aqui é o fundo né tô usando o sintético uruguai né o sintético é 1.2 1.3 por aí né mas você pode estar fazendo essa bolsa também com os detalhes em qualquer outro sintético entendeu esse é o par de alça é um risquinho aqui ó que depois que eu passo cola que eu separo ele é alça de mão isso aqui é o par de alça de mão isso aqui as duas vistas de dentro vou até dar a marcação e fazer o piquezinho aqui e já deu pique não deixar separado aqui aqui é o canal do zíper né aquela parte onde vai pegar o zíper e aqui são os detalhes da frente da bolsa né o sintético e o estruturador eu coloco o tnt 150 pode usar recouro também quem tiver recouro aí entendeu vamos separar aqui que a gente vai passar cola depois aqui está o porta celular naquele bolsinho que eu sempre faço que é para deixar o celular bem confortável dentro da bolsa fácil de achar e aqui estão os corpos não é a gente vai passar a cola nele logo aliás a gente vai fazer logo o detalhe tá certo deixou logo deixar esse cortezinho aqui que é a abertura do zíper deixei aqui vamos para o primeiro para esse detalhe aqui fazer a cola e aí a cola e aí a cola tá bem pouquinho ó meu pote de cola secou a gente vai enche-lo Eita Será que eu vou derramar, pessoal? Será que eu vou derramar? Não é? Deixem um comentário aí Quando vocês compram a cola E vão colocar no vidro Vocês derramam, vocês fazem aquela lambança O que é que vocês fazem? De vez em quando eu faço Uma lambança derrama a cola Nem todas as vezes Eu vou mostrar no vidro aqui Vamos ver se fizer a lambança Eu acho que não vai fazer, não Vamos ver Eita, parece caramelo, né? Não fiz lambança Agora a gente fecha Essa é a cola que eu uso, pessoal Não quero fazer propaganda, né? Mas É a cola que eu uso aqui, ó Não vou dizer o nome aqui no vídeo Pra não Né? Essa é a cola forte Cola forte A PVC fria é essa Da lata pequena, né? 4 mil Vamos embora Colar agora Isso aqui é pra ficar Não é pra ficar do mesmo tamanho, não É pra ficar menor Um de vocês Vocês que adquiriram o PDF Se tiver maior Né? Se tiver igual Vocês Eu aconselho vocês Tirar esse pedacinho aqui Eu não me lembro Mas eu vou dar uma olhada No PDF Pra não atrapalhar Pronto, vamos passar cola Quando passa cola no EVA No EVA não No TNT, pessoal Eles Tem que esperar ele secar Porque ele vai se deformar todinho E tem que esperar ele Secar Pra poder unir aqui Não passe cola E já Grudem na peça não Porque vai ficar bolha Beleza? Espere Agora a gente passa cola no sintético Desguardo aqui Vamos para o outro No outro No primeiro vídeo Que eu fiz Só uma amostra Dessa bolsa De ester Né? Foi somente Somente até Essa A parte da costura Que eu Costuro Eu vou deixar aqui na Na descrição Desse vídeo O primeiro Vídeo que eu fiz dela Pode ter alguma coisa Que vocês consigam Puxar lá Com uma aprendizagem Só na vista Também as duas Vistas de dentro Esse vídeo Eu acho que vai ficar Mais de uma hora Pessoal Mas Eu não quero botar ele Em pedaços Se o celular Aguentar Vai todinho A gente já passou Cola Na vista de dentro Veja aqui Agora vamos para O canal do zíper Lembrando pessoal Que o pdf Dessa bolsa Esté Já está pronto Viu? Vocês querendo Adquirir Né? Sei que tem gente Que consegue fazer A bolsa Consegue reproduzir A partir do Só do vídeo Né? Eu consigo Mas tem gente Que gosta De ter o pdf Em mão E é Muito bom Então Quem quiser Adquirir o pdf É só me chamar No whatsapp Que deixarei aqui O link do whatsapp Na descrição Essa daqui Que eu estou passando É O fundo Chalês guardado Bom pessoal Veja como já ficou Né? Bem E agora A gente vai Estruturar Aqui A parte Da Parte Da Frente Aí Vocês vão Passar cola Aqui Passe só Aqui Mesmo Não precisa Passar Tudo Não Porque Vai se Passar cola Depois Aí Quando se For Estudo Lá Botar O EVA No corpo Beleza Então A gente Passa Somente Aqui Depois A gente Passa Aí Já Foi Essa Agora Bora Com Outro Vai Se você Sentir Dificuldade Para Centralizar Assim Olha O que Você Faz Uma Pequena Marcação Aqui Pequeno Pique E Aqui Também Faz Um Pequeno Pique Desigual Ele Pequeno Pique Só Para Se você Sentir Dificuldade Aí Você Centraliza Pique Com Pique Faz A mesma Coisa Que Fez No Outro Tem um Detalhe Que Eu Queria Mostrar A Vocês Antes De Vocês Deixa Eu Ver Se Eu Acho Sobre Esse É Uma Dica Muito Boa Cadê Sobre Esse TNT 150 Deixa Eu Ver Aqui Se Eu Pego Um Pedaço De Pronto Ok Vocês Estão Vendo Que O TNT 150 Ele Tem Um Lado Com Carocinho E Tem Um Lado Liso Esse Lado Liso É Que Vai Para O Sintético Que Vai Ficar Aparente Aqui Não Coloque O Carocinho Virado Porque Quando Passar Cola Ele Vai Ficar Marcando Aqui O Material Então Você Use Sempre Que Vai Ficar Na Frente Da Bolsa Usa A Parte Lisa Entendeu O Carocinho Fica Para Dentro Da Bolsa Escondido Beleza Uma Dica Aí O Fundo Já Secou Também Centraliza Aqui Ó E E E Nos Deixa Eu Falar Sobre Nossos PDF Quando Eu Falar Mas Porque Eu Sei Que Você Já Sabe Mas Tem Gente Que Não Sabe Né Não Tem Costume Nunca Comprou Tá Começando Agora Então Quando PDF Né Quando A Bolsa As Partes Da Bolsa São Grandes Né É Maior Do Que É Maior Do Que Uma Folha Dessas Aqui Uma Folha De A4 Aí A Gente Corta Né O Corpo Da Bolsa Que Que É Grande Pronto Aqui O Corpo Da Bolsa Como É Dela Tá Vendo O Corpo Como É Aí A A Gente Tem Que Cortar Ele Condicionar Aí Os Meus Eu Coloco As Setas Indicativa E Coloca Informações A Unir Todas As Partes Que Tem Seta Indicativa Para Formar Uma Só Peça Beleza Isso é A Alça Alça De Mão Deixar Aqui Depois A Bate Vamos Passar Cola Aqui No Porta Celular A Gente Vai Ter Algumas Pausas Porque Vou Ter Que Ir Para A Máquina Não Tem Como Fazer Direto A Gente Passa Cola Também Aqui Deixa Resguardando Aqui Também Resguardando Aqui Vamos Fazer Aqui Bateu Virado Da Vista De Dentro Isso Aqui Resguardando Resguardando O Fundo O EVA Como Guia Estrutura Do Guia Muito Bom Na reta Vem Mas Nas Curvas Ele 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 Não Dá Um Bom Resultado Não Tá Feito O Fundo Deixar Aqui Resguardado Agora Vamos Fazer O Virado Aqui Dessas Pecinhas Deixa Eu Pegar Aqui A Tábua Deixa Ver Se Tá Dando Pra Vocês Verem Tá Assim A 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 Justamente Na A A A A A A A é que eu tô me guiando pelo, né, pelo TNT e não faça força aqui não, no TNT não, senão vai deformar ele, senão ele não vai servir como guia e não vai ficar um, um detalhe perfeito e aí eu já vou, o que é que eu vou fazer enquanto esse seca passar uma colinha aqui, eu tô passando a cola fria, mas vocês podem usar de contato mesmo, é só para fixar a costura, né pessoal, na hora de, aí pronto, aí vem o detalhe, vocês vão, olha entendeu, na mesma medida aqui da peça, entendeu, na mesma medida da peça iguale aqui, deixa eu ver se vocês verem, vocês vão igualar a peça, o detalhe aqui, eu junto com o corpo pronto, fez isso, resguardo aqui, na outra, a gente vai fazer o virado, mesma coisa, dá os cortezinhos aqui, ó tá vendo, pequenos cortes, não precisa encostar, o corte não é para encostar aqui no guia não, viu pessoal, seja qualquer guia, TNT, EVA, papelão, não encosta o corte não, é para ele abrir, entendeu, não é para encostar, é para facilitar na hora de virar, olha aí, tá vendo, ó, que eles vão se abrindo, aí agora você vem com a ponta da tesoura a faquinha, a faquinha, o estilete que você tem, não sei o que é que você usa para cortar, eu uso a minha própria faca falar em faca, pessoal, estarei fazendo um vídeo completo dessa faquinha aqui, entendeu, já fiz algum vídeo aí, né, mas ficou assim meio duvidoso, alguém não entendeu eu vou fazer do começo, do esmeril ali, pegar, né, a gente compra ela assim, ó, a gente compra ela assim, ela vem cega, ela só vem com o detalhe aqui, agora a gente tem que passar no esmeril, não é, então eu vou fazer um vídeo, é, mostrando do início até deixar ela pronta assim, beleza? beleza? Quando eu fizer o vídeo, eu lanço no canal, por isso a necessidade de vocês estarem ativando o sino beleza? Passa a cola também vocês viram que eu não estou passando na beirinha do material, estou passando mais afastado mesmo, mesma coisa você vai juntar aqui, ó vai ficar bem rente isso antes de estruturar aqui, pessoal, antes porque a estrutura vai pegar de uma vez só, no corpo e no detalhe aqui vamos separar ali, daqui a pouco a gente vai para a costura vamos colar o porta celular o meu porta celular, eu faço assim, pessoal, mas nada impede que vocês usem, né, o porta celular, o bolso embutido do jeito que vocês fazem, né, eu estou mostrando a vocês como eu faço, como é feito a bolsa, mas se vocês tiverem uma técnica, né, de como fechar a bolsa, de como fazer isso, aquilo, outro, não tem problema não, pronto, feito aqui, resguardar aqui também deixa eu tirar isso aqui vamos fazer o detalhezinho aqui, deixa eu ver, é isso é a alça de mão a alça de mão é a batida mesmo, dessa daqui, pessoal fiz um virado aqui, que eu faço, pessoal, é de 7 milímetros passar a cola também do forro quando eu falo que tem que usar um forro que a cola não passe para o outro lado, é isso aqui que eu falo, pessoal, você passou a cola e veja que a cola não passou para o outro lado é isso que eu chamo, pelo menos aqui, o que a gente conhece é um forro engomado, entendeu, que não deixa passar a cola para o outro lado beleza, agora a gente vai para a costura, pessoal, a gente já, né, já fez o fundo, as duas vistas de dentro o canal do zíper, o porta celular e as duas alças de mão e a gente fez também a gente colocou aqui os detalhes, né, a gente vai para a costura agora entendeu, eu vou colocar uma pausa que é somente para me transportar a câmera, tá certo bem, pessoal, voltamos para a costura, não é a gente vai agora, né, costurar o detalhe aqui deixa eu botar para cá o forro fazer logo essa costura aqui desse detalhe, não é isso veja que eu não, passei cola ainda, não estruturei, por quê? né, vocês vão ver vamos dar a costura, eu vou colocar aqui no ponto eu gosto de um ponto 3,5 não precisa ter pressa, tá, pessoal aqui é para ficar uma costura bastante sai um pouquinho aqui mas a gente tem como regular aqui fiz o retrocesso depois de ter costurado, pessoal aí, o que é que a gente faz agora a gente vem, ó corta tá vendo a gente corta como é que ficou por isso que eu disse a vocês não precisa passar cola aqui agora você lembra quando eu disse? aqui ficou muito estreito não vai ter nada não bom, esse aqui está pronto veja como é que ficou a costura vamos ao outro lado no caso à frente, né não esqueça pessoal eu tenho aqui vídeo no meu canal é para vocês que queiram trocar o pezinho por este por este rodantezinho, né a renda cola PVC, pessoal ela ela rasga o material ela solta como qualquer outra coisa solta, mas ela não descola ela rasga o material mas não sai é por isso que eu gosto muito de trabalhar com ela para fazer bolsas com costura falsa feito a bolsa maleta bolsa júlia entendeu mesma coisa a gente faz aqui corta também eu fiz assim pessoal para ficar mais fácil entendeu mas porém esse molde esse corpo poderia ser assim já cortado assim entendeu mas como essa bolsa ela é a segunda a peça piloto é aquela que está no vídeo não é que só tem a parte que eu faço isso aqui essa aqui é a segunda bolsa stack que eu faço pronto isso aqui já está pronto a gente vai costurar a alça só se a gente ela vai ficar assim cadê para frente não é ela vai ficar assim eu sei desse curso eu vou mostrar depois não estiver mutando porque ela tem que ficar assim vamos costurar lembrando pessoal que o pdf dessa bolsa já está pronto é só vocês acionar aí pelo link através do link do whatsapp que estará aqui na descrição desse vídeo para que você possa estar adquirindo tanto essa stack como qualquer outro projeto beleza pronto a alça de mão está pronta né porta celular vai dar costura aqui despontar como é que eu faço para medir o meio pessoal aqui sem fazer pico sem nada eu dou um faço uma marcação aqui no forro aí ela já fica aqui beleza aí é só centralizar agora aí aquele velho reforço que eu gosto de colocar não é eu nunca gostei isso aqui sem reforço um pedacinho de material bota aqui embaixo eita eita voo longe aqui volta aqui embaixo parou parou a linha olha como é que fica vamos fazer os dois bolsinhos não esqueça pessoal deixar seu like aí compartilha nosso trabalho aí manda para o grupo do whatsapp que vocês possam estar fazendo parte não é se for um grupo de costura pessoal vocês não cheguem e postem não pergunte lá o administrador se ele permite que poste para não bater de frente com os ideais dele nem com a opinião dele eu pelo menos eu acho assim feito vamos botar o cursor o cursor de dentro e o cursor de fora terrível tanto cursor peguei logo aí já machuca o dentinho o Tchau, tchau. 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 E voltar o vídeo aí, beleza? Dá aquele acabamento aqui, ó. Lembrando, pessoal, é uma tesoura bem afiada, bem amolada e firme, né? Dá um acabamento na hora que você vai cortar muito bom nas suas peças, viu? Fiz o pico, marquei aqui. Agora a gente já viu que no começo, na hora da colagem, eu marquei aqui, né? A gente vai pegar o forro do zíper, sempre pega primeiro o forro do zíper. O zíper virado pra baixo, ó. Pra baixo, bota entre o forro e a vista de dentro. Pique com o pico aqui, ó, bota aqui, ó, bota aqui, ó, bota aqui, ó, bota aqui. Bota à vista. Mesma coisa, por baixo, bota o zíper virado pra baixo. Pique com o pico aqui, ó, bota aqui, ó, bota aqui. Vocês viram que eu não faço caixinha de leite aqui, ó, não faço, não me preocupo com essa caixinha de leite, porque quando eu tiver dentro da bolsa, ele chega todinho, ele toma forma da bolsa todinha. Abre o zíper e dá continuidade aqui, ó, virado aqui da vista de dentro, aí, ó, bota pra dentro. Lembrando que a largura dessa costura, pessoal, você pode dar com 1,3, 1,5, entendeu? A parte de dentro tem que ser menor do que a bolsa, ó, né? Embora a vista é o mesmo tamanho da bolsa, mas na hora da costura aqui, você entra um pouquinho na costura, entendeu? Entra um pouco pra que ela comporte dentro da bolsa, então, automaticamente, ela tem que ficar menor do que a bolsa, beleza? Então, o forro tá pronto aqui, pessoal, né? Aí o bolso e o forro. Tá pronto o forro. Agora a gente, vou colocar a pausa que a gente vai lá pra, é, pra mesa de colagem pra gente estruturar o corpo, beleza? Pronto, pessoal, voltamos aqui pra costura, não é? Acho que vocês viram que eu fiz a alça de mão, tô vendo a linhazinha salienta aqui, eu colo, colo, queimar logo ela. Agora vamos passar cola. Pronto, pessoal. 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 Vamos resguardar aqui, agora as costas. Vamos resguardar esse também, vamos passar agora no corpo, no corpo da EVA, esse EVA pessoal é um EVA de 2.5 mm, eu trabalhava com 2 mm, mas ficou difícil achar, aí estou usando esse de 2.5 mm. Sobrou cola não foi pessoal, olha o que a gente faz, a mágica. Agora a gente espera a cola secar um pouquinho, eu vou colocar pausa, porque a cola foi bastante ali, vai esperar uns 5 minutinhos, então a gente vai botar pausa, beleza? Pronto pessoal, já secou, a cola já deu uma secada boa, a gente vai abrir aqui as costas, para fazer aquele processo que eu faço em toda abertura de zíper, seja aqui no corpo, no sintético ou no forno. uma abertura, faço um virado de 7 mm, e agora a gente vai aplicar o EVA. A gente bota na marcação do TNT, tá vendo? Vai ficar muito, ficou muito grande, isso aqui pessoal eu vou corrigir no PDF, como eu falei para vocês ali na aula da costura, essa é a segunda bolsa, a primeira foi, que tem aquele vídeo foi o piloto, eu já sei que eu tenho que diminuir aqui 3. Bem pessoal, voltamos, vocês viram ali a última parte desse vídeo ali, que a gente, né? Eu estava ali na banca, colando o EVA, aí o celular deu uma travada, mas não fugiu daquilo não, entendeu? Aquilo ali, coloquei o EVA, feito o que vocês estão vendo aqui, coloquei o EVA, orlei e coloquei os botões de pressão, né? Barra 80 da Hervely, não sei nem se eu posso dizer o nome, mas já disse, não é? Coloquei aqui, por isso que eu boto, olha o que que eu boto, um pedaço de papelão, vocês podem botar um pedaço de garrafa PET, feito o que eu coloco aqui, entendeu? Para ele não ficar somente no sintético e no EVA, beleza? Fiz aqui, eu costumo botar de um lado só, tá vendo? Esse aqui eu acho que é o macho, né? O macho de um lado só e o fêmea de um lado só, tá vendo? Agora a gente vai aplicar o bolsinho daqui, cadê o celular não? A tesoura, só um momento, vou pegar a tesoura ali pessoal É uma luta para fazer um vídeo aqui, mas vai dar para vocês entenderem o que eu estou fazendo Centralizando aqui o zíper Faz a volta Como eu disse, vocês não perderam nada não ali naquela parte ali que o celular travou Sei lá o que danado foi com o celular Eu pensando que estava gravando, mas nada, né? Mas o que não deu para filmar foi o que? Foi eu terminando de colocar o EVA somente e furando, né? Isso aqui Eu acho que foi isso, não lembro não, viu? Mas tudo bem Depois a gente queima aqui, essa linha aqui Depois a gente queima Pronto, coloquei, pulsou Agora o que a gente vai fazer? A gente vai colocar o fundo Vai colocar o fundo Vai colocar o fundo Aí pega a marcação aqui Tá vendo? E aplica o fundo Fiz aquela marcação aqui Pra o fundo ficar centralizado Tá vendo? Só vem do outro jeito Mesma coisa faz com esse aqui É fácil demais fazer essa bolsa O único que atrapalha Não, que demora mais É montar essa peça de cima aqui Esse detalhe, né? Aí agora o que a gente faz? A gente vai fechar aqui, ó Vai dar a costura aqui Do outro lado também Agora Agora Vocês fazem isso, ó Costurei Costurei Apliquei o fundo Costurei Fechei aqui os dois corpos Né? Olei aqui De volta, ó Uni Né? Fiz o virado E agora a gente vira E vai costurar o fundo Né? Como é que a caixa de leite é diferente Vou dar um cortezinho aqui Colocando E 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 não tem segredo não pessoal minha bolsa não tem segredo entendeu você fez ela primeira vez a segunda acabou se você não esquece mais de fazer de jeito nenhum é um método simples não precisa muito arrodeio não é norma para isso norma para aquilo não a norma eu que faço aqui o cachorro ali pode vir bater o portão bater que ele corre doido agora a gente vira também não vira o que você só Vamos ver quem está batendo ali Vem pessoal Vamos pessoal Voltei aqui É uma tribulação para gravar um vídeo aqui Meu Deus do céu Vamos simbora Está feita a bolsa aqui Agora a gente vai colocar o fundo O fundo não, o forro Meu Deus Vamos ver se vai dar certo Com o balé do dedo A gente sai puxando Não é? Sai puxando Ficou grande, está vendo? Aí o que é que a gente faz aqui? A gente faz isso O que é que a gente faz? Deixa eu ver A gente faz isso aqui Tira Abre ele aqui de novo E dá outra costura aqui Aí não deixa isso aqui não Corta 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 E rebate aqui Vamos ver se vai dar certo agora Vamos ver se vai dar certo agora Está vendo? Certinho Agora a gente vai para o outro Mesmo jeito Mesmo jeito Ainda ficou grande Vocês viram? Mas a gente vai fazendo aquele jogo Vai puxando e esticando Agora vamos fechar O normal é fechar na máquina de braço Entendeu? Na máquina de braço Mas a gente fecha aqui Aperta um ponto um pouquinho Aumenta ele E costura Lembrando pessoal Não esqueçam de deixar seu like E se inscreva no canal Não esqueçam? Não esquece Vai armed Aperna Aperta E Aperta E Aperta Aperta Espir韢 Vamos botar o Rousseau aqui nela E agora é só fechar aqui Tá vendo? Tá vendo como é que ela fica? É por isso que o canal do zip não é até o canto Porque ele tem que dar esse espaço aqui Não é pra a dobra aqui lateral Deixa eu ver aqui se tá grande Pronto, agora a gente vai furar aqui os ilhóis e a alça Beleza? Só um instante Pronto, agora a gente vai furar Eu trouxe pra cá pra não tirar o celular ali do lugar E onde é que a gente coloca esse ilhóis? Esse ilhóis a gente coloca aqui A gente coloca aqui Bem na curva Bem na curva, tá vendo? Bem na curva Ela tem a marcação, é porque vocês não tá vendo aí Entendeu? Se eu furar aqui, passar do outro lado Aí a gente abre Tira isso aqui, depois bota E fura Entendeu? Entendeu? Não tendo furado esse aqui Agora a gente vai furar o outro Não se preocupa que no PDF já vai tudo marcadinho Tudo riscadinho Porque é só você depois que Costurar tudinho Feito eu costurei aqui É só vocês marcarem Agora a gente vai furar a alça Essa de cá é de cá, sim Porque eu fiz isso Não é? Eu fiz esse viés aqui de lado Depois que eu furar, vocês vão ver Vou furar aqui Aí Pronto, furei, né, vou botar a pausa de novo Que eu vou ali colocar o ilhóis, que fica lá do outro lado E volto pra mostrar a vocês, beleza? Pronto, pessoal, eu voltei, né, vocês viram Eu coloquei pausa pra colocar os ilhóis E eu queria mostrar uma diferença a vocês aqui Vou mostrar aqui a diferença Veja que essa é a segunda que eu fiz O ilhóis tá bem juntinho, né, bem juntinho Entendeu? Minha esposa queria assim, bem juntinho Mas eu já tô vendo que não vai ter como fazer juntinho Vai ter que fazer ele mais separado assim Por quê? Por conta disso, ó Vou mostrar pra vocês Por conta disso, ó, não é, não? Ele ficando mais separado, o ilhóis Ele vai caber certinho aqui com essa ponta enviesada Ele vai caber certinho aqui desse lado E vai caber desse lado Mas isso aí é só um detalhe, entendeu? No PDF eu vou ratificar ele um pouquinho aqui E botar a marcação mais pra cá Pra que ele, quando vocês forem colocar a alça Tem que colocar assim, enviesada Pra ficar bem encaixada aqui no meio da vista Mas isso não altera nada não Agora a gente vai fazer a alça de mão da corrente Beleza? Tá aqui Tá aqui Eu vou tirar essa quantidade Vou tirar isso E vou tirar isso fazia tempo que eu não tinha gravado uma noite pessoal aí fica sombra não deu para me gravar durante o dia terminar a gravação durante o dia eu tive que vir para noite beleza fazer a luta e faz o acabamento aqui na tesoura agora a gente vai furar vou desligar a máquina aqui a gente não vai usar mais a máquina também com o vazador número 2 normalmente eu nem boto pessoal nem filmo essa parte aqui furando botando é o ribite aqui é porque você já sabe como é que coloca isso aqui é mais em breve e em breve é com uma visão uma filmagem mais panorâmica isso vai ser possível beleza fique na guarda aí a gente vai fazer um é um lugar assim que dê para pegar todo o processo até do balancinho a costura né então tá aqui preso não vou pensar agora e para mostrar a vocês e agora a gente vem com a corrente um lado prendi um lado prendi o outro veja como é que eu tô fazendo o manejo aqui com alicate não é você prendi um lado do anel do da corrente e com isso aqui você puxa e aí e aí e aí e agora o que a gente faz a gente vai colocar uma argolinha né eu tô eu tô eu uso o ilhore no número 4 e aí a gente usa essa argolinha para que ela não passe lá no no vídeo do da outra bolsa né eu coloquei um tê nem mais o tê aquele tê muito caro e não é não fica viável não eu colocar porque a clientela não vai e não é aceitar porque eu vou ter que repassar o outro lado veja a coisa e não tem e não tem aí e 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 vamos colocar agora o cursor para fechar o zíper a boca do zíper pronto tá pronta a bolsa externa espero que vocês tenham gostado pessoal não é eu vou tá ratificando o pdf né não se preocupe quando vocês forem comprar o pdf ele já vai estar com a medida daqui não é para vocês furarem o ilhore no lugar certo beleza e lembrando que vocês têm que viajar a alça para ele encaixar aqui se quiser se não quiser vocês podem fazer quadrado mesmo o jeito é de vocês eu tô ensinando como é que vocês como é que eu faço mostrando como é que eu faço as minhas mas nada impede que vocês não é inclemente aí a técnica de vocês beleza aí a bolsa externa né não deixe de curtir nosso trabalho se inscreva no canal e ativa o sininho beleza pessoal fiquem na paz